A alegria de uma chegada Estarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confusão Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Enquanto binho esperado Arrepio de um beijo bom Quero ser tua paz Ao mesmo dia capaz De fazer você gostar Quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero formar do que é Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra superdus É te envolver É claro não sorrir Ser um beijo Pra amar você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Estarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança A confiança O que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais E mais E mais Eu quero ser ao teu lado Eu quero ser pra você Eu quero ser ao teu lado Iluminando o sol Quero formar do que é Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar-nos a te envolver Pra soltar-nos a te envolver E a cada ponto sobre o meu amor Serei feliz por amar você Eu quero ser ao teu lado Eu quero ser pra você Se eu canto pra você Pra soltar-nos a te envolver Pra soltar-nos a te envolver Pra soltar-nos a te envolver Eu quero ser pra você